Eu estive na Avenida das Torres, socorristas do SEAT foram acionados para atender a um acidente envolvendo um carro e uma motocicleta. Presta atenção irmão, olha como é que está essa via, sinalizada, sinalização perfeita, perfeita. E infelizmente alguém fez uma caca aqui. Avenida das Torres, é um local bem sinalizado, mas infelizmente ponto de muitos acidentes por aqui. É, infelizmente aí é uma via rápida, então muitas vezes um veículo vem depressa aí e acaba num cruzamento colidindo com outro. E aqui é pancada forte nos dois minutos. Foi, acabou ocorrendo uma pancada forte entre um automóvel e a motocicleta aqui. Quando vocês fizeram a avaliação até dava a impressão que a moça estivesse pior, né? Isso, a nossa primeira abordagem, a gente ficou preocupado ali com a questão do pescoço, o capacete chegou a ser ejetado então. A hora que ela caiu, caiu sem o capacete, então a gente inspirava alguns cuidados aí. Vocês fizeram a imobilização correta ali, encaminhamento projetivo? Isso, fizemos a imobilização, avaliamos todas as costas dela, felizmente e só danos menores. O que ela teve de ferimentos? Ela quebrou a clavícula, bateu o tornozelo e bateu a cabeça aí devido ao capacete ter sido ejetado. E essa fratura no ombro vai demorar passar lá, não vai? Ah, agora demora um pouquinho, mas também não é tão grave assim, não põe em risco a vida, felizmente. O namorado dela não sofreu nada? Não, tranquilo, ele levantou, chegou a caminhar, preferiu, vai só acompanhar ela. O atendimento do SEAT está sendo feito a jovem, porque o Rafael está tranquilo ali, você viu tudo, né? Vi, vi, eu estava subindo, levando o pessoal pra trabalhar e parei na faixa do lado de lá. O gol desceu buzinando, nisso a moto veio e colheu. Buzinando como? Ele estava pedindo passagem? Ele veio buzinando. Ah, mas não tinha que parar no preferencial? Sim, o correto seria parar. Ele veio buzinando, não sei por que cargas d'água, mas foi a forma que ele agiu. A pressa, infelizmente, ocasionou isso aí, né? É, realmente, a gente que trabalha no trânsito constantemente, a gente vê muito desse tipo de coisa, né? Você, na hora que ele começou a buzinar, você já achou que ia acontecer? Sim, sim, eu já olhei no retrovisor, eu vi ele passando, já olhei no retrovisor, eu olhei do lado, eu vi a moto descendo, ainda falei pra pessoa do lado, não vai dar tempo. E não deu? Não, não, realmente não. A pancada, você parou na hora pra ajudar, né? Ah, a gente para, né? Tem que parar, a gente tem que parar. Graças a Deus, não foi com você, né, cara? Graças a Deus, e tomara que nunca seja. Se ele tivesse um pouquinho de calma, não teria acontecido. Não, não, se ele tivesse parado no local exato ali, não teria acontecido, não teria acontecido. Na Avenida das Torres, nós acompanhamos a chegada do SEAT ao local pra dar atendimento às duas pessoas que se envolveram no acidente. Na verdade, uma delas, a jovem que estava na motocicleta, é que precisou do atendimento. O rapaz que também estava caído foi avaliado pelo SEAT e aí, descartada qualquer fratura, ele preferiu, inclusive, não ser levado pro hospital. Ele foi, acompanhou a namorada dele, mas ele preferiu não receber os cuidados médicos. Estava tranquilo, que estava sossegado, né? Eu conversei com ele e com o motorista. Preste atenção no que o motorista fala, porque a testemunha diz que ele, o motorista do carro, é que estava apressado na hora. Socorristas do SEAT estão encaminhando agora pra dentro da viatura a jovem que se envolveu num acidente entre um carro e uma moto aqui na chamada Avenida das Torres. Ela foi a que precisou de um maior cuidado por parte do SEAT, porque estava se queixando de muitas dores. Mas o rapaz que estava na motocicleta parece que está bem. Você está tranquilo, né, amigo? Não, eu estou tranquilo. Estou preocupado com ela. O que aconteceu aqui na rua? Cara, é que assim, eu estava vindo dessa rua aqui. Você vinha pela Avenida das Torres? Sim. Aí, basicamente, ele atravessou também. Aí, pegou bem no meio da moto. Jogou vocês dois na chamada? Sim. A bancada foi forte na hora, não é? Foi, foi. Você ainda está tranquilo? Vocês vieram aqui, fizeram a avaliação? Não, eu acho que eu não tenho nada. Ainda bem, mas eu quero ver como é que ela está agora, na verdade. É só isso que me preocupa. Por que ela é sua? É minha namorada. Está ali com dores, com a boca machucada? Porque ela, tipo, a gente, os dois foi projetado, né? Mas eu, aparentemente, não aconteceu nada. Eu só não sei como é que o carro pegou nela e como é que ela ficou depois disso, né? Aí eu preciso saber agora. É a única coisa que me importa. Agora tem a avaliação do Seat. Uhum. Você estava dirigindo o carro? Vim, estava dirigindo o carro ali, rapaz. Eu peguei, né? Tipo assim, eu estava no meio, né? Parei, tinha um pare. Aí, eu estava no meio aqui, ele estava atravessando o cobre-a-mola. Aí, no caso, ele estava vindo um pouco meio, assim, meio rápido. Só que no tempo dele freio, ele foi desviar. Aí, bateu na porta do carro. Mas estou aqui, né? Parei, né? Não fugi da minha responsabilidade. Eu, como servo de Deus, né? Servo de Jesus Cristo. A gente tem que ter responsabilidade de parar, né? E socorrer. Aí, chamamos o Seat. O pessoal chamou o Seat. Tomou uma conversão. Já peguei o telefone dele. Vou arcar com a minha consequência, né? O qual que eu estava errado. Tinha que parar, assim. Só que, né? Para mim, estava para passar. Mas, como eu estava aqui no meio, ele perdeu o controle ali, né? Está um pouco meio... Já, né? Está indo para o serviço meio atrasado, eu creio assim. E acabou batendo no meu carro. Aí, coliseu ali o carro. Infelizmente, você atravessou a preferencial. A preferencial. Estava já no meio, já. Ele estava atravessando o cabelo, mas estava meio rápido, né? Daí, acabou batendo. Danos materiais se consertam. Danos materiais. A gente vai estar arcando aí com ele. Já falei com ele. Já você, né? Você tem a responsabilidade de estar arcando com os danos que aconteceu com a moto dele. Em nome do Senhor Jesus, aí. O importante é saber como é que está a namorada. Sim, sim. Claro. Como é que ela chama? É, Natália. Ela está, pelo menos aqui na hora, estava gritando de dor, né? Ah, é. Ela deve estar mais... Não sei se está assustada ou algo assim, né? Você também teve um ferimento na boca aí? Não sei, tive. É? Parece que está meio que sangrando aí, né? Eu não sei. Qualhou o sangramento. Não sei. Você está tranquilo. O que importa é isso, né? É. Quebrar não quebrou nada. Não, acho que não, né? Porque, geralmente, quando isso acontece, a pessoa fica meio em choque. Se dá uma dor ou algo assim, bem depois, né? Mas eu estou meio assim ainda.